Beleza piazada? Estamos aí gravando um videozinho aqui, tratando os porcos aqui com a gambiarra. Acho que eles não gostam muito de aparecer nos vídeos não. Estavam comendo faceiro, hein? É... Estou tratando dos porcos com mica, hein? Está com a paia verde ainda. Só que não é meio verde. Está seco já. Seco entre aspas, deve estar com uns 40 e lá vai pedrar de umidade. Se não estiver com uns 40, está com uns 39, quase 40. Só que não está... não é meio verde mais. Já foram uns 15 dias que nós fizemos para a mãe desse milho aqui. Aqui é uma espiga mais seca. O milho acabou, daí... atitudes... situações desesperadoras exigem atitudes desesperadas. Eu comecei a tratar dos porcos com esse milho mesmo. Ao invés de comprar. Está muito caro o milho, tem uma roça de milho à disposição. Só não está totalmente seco para moer que era. Como ainda tem muita água, ele está meio leitoso. Mas eles estão comendo bem. Eles ficaram meio envergonhados. Eu acho que eles sabem que eu estou gravando eles. São bonitinhos os bichinhos. Esses aqui eu tenho que dar descascado. Mas tem uns que eu dou com o pai e tudo. Eles arrancam pai, os maiores. O... Isso é só uma... Uma questão temporária. Não é assim que eu trato de porco aqui no sítio. É de boi, milho, moco, quireira, douração. Só que como não tem milho agora para retirar na cooperativa. E o milho que tem ainda está na roça verde não dá para colher. Tem que fazer assim. Quebrando um gaio. Aqui a pai. O milho. Se virando. Valeu pessoal.